Abertura Nesse momento Você está claramente percebendo isso Que existe uma grande torcida Camuflada de muita gente da mídia Contra o Internacional E que existe uma grande parte das pessoas do futebol E até torcedores Torcendo para que o Internacional Os que não estão envolvidos na briga do título, evidentemente E os gremistas, claro Que estão torcendo Para o Abel Braga ser campeão Porque é o seguinte, cara O papel de um comentarista de futebol Ele é razoavelmente simples E é razoavelmente Um dos trabalhos mais fáceis que existe A gente fala de futebol A gente fala do nosso lazer A gente fala de uma coisa que a gente assistiria mesmo se a gente não estivesse trabalhando A nossa responsabilidade é razoavelmente pequena A gente não está mexendo com a economia, política A gente está lidando com uma coisa A mais importante entre as menos importantes Mas ainda assim não é das mais importantes Então a gente pode errar, não tem problema Eu, por exemplo, fiz um prognóstico aqui Eu achei que o Botafogo ia ser um dos principais times Seria o segundo carioca melhor colocado Não estaria entre os primeiros, mas estaria ali em décimo E o Botafogo está sendo o último colocado Deu tudo errado Os jogadores foram embora Enfim, o técnico trocou pra caralho E tal Não deu o que eu imaginava E isso não muda a bolsa de valores Não atinge a vida de ninguém Tudo certo, errei Porra, beleza Me xinga aí Mas também acertei que o Internacional e o Galo Disputariam o título com o Flamengo Quando diziam em janeiro que o Flamengo ia ganhar sozinho E também não vai mudar nada Também ninguém vai me dar um troféu por causa disso Entendeu? Isso é futebol Só isso O que não pode haver nessa discussão O tempo todo É desrespeito Porque assim Uma coisa é você falar assim O que o torcedor quer ouvir? Se eu chegar hoje de manhã aqui E for fazer um vídeo sobre São Paulo É evidente que eu consigo viralizar um vídeo Para 200 mil pessoas Se eu chegar aqui e falar assim Eu vou fazer um vídeo exatamente repetindo O que o torcedor de São Paulo gostaria de dizer O que ele quer dizer? Ele está puto Ele quer que eu xinga o Diniz Ele quer que eu xinga a diretoria Ele quer que eu xinga os jogadores Ele quer que eu grite com o Daniel Alves Por quê? Porque é isso que ele está Ele quer se sentir representado Para isso existem os digitais influencers De clubes específicos Para fazer esse papel De dar ao torcedor voz Aquilo que ele gostaria de dizer O comentário esportivo Deve ser o cara Que está no meio termo Que é o seguinte Eu vou entender o que você torcedor está vendo Mas eu também vou entender O que o torcedor está passando E o que ele está fazendo E vou fazer uma crítica mais ponderada Em tese era para a gente fazer isso Só que existem pessoas e pessoas E tem muita gente no futebol Muita gente Que se enfia num estúdio E nunca mais sai dali E quando você se enfia num estúdio E não sai mais dali Você perde o respeito pelas pessoas Porque você fica numa relação De você é Deus Você fica avaliando os outros Você não tem contato com essas pessoas Você não tem mais contato com o futebol No dia a dia e tal E você não deve respeitar ninguém Porque você é o pica Tu fala o que você quiser e foda-se E muitas dessas pessoas Fizeram com o Abel Braga Algumas coisas assim Bem inaceitáveis Uma coisa é você julgar o trabalho do Abel E falar o Abel não foi bem no Flamengo O Abel não foi bem no Vasco E o Abel não parece um treinador moderno Atualizado Evidentemente até pela idade dele É óbvio O Abel não é um treinador da nova geração E eu acho que não serve o Abel no meu time hoje Isso é um comentário Outra coisa É você menosprezar um campeão do mundo Campeão da Libertadores Campeão brasileiro Aí é meio puxado Porque no final das contas Se você for a grosso modo Quem é você pra falar de futebol com o Abel? Então você tem que tratar Faz o seu comentário Discorda, concorda Mas com respeito Porque ele tá aqui e você tá aqui Você não pode meter o dedo na cara E sair arrebentando o cara Como algumas pessoas fizeram Especialmente pra jogar pra galera Porque a torcida do Flamengo É muito forte imediaticamente E a do Vasco também Então quando o cara não tá bem Num desses dois times Se você arrebenta o cara Você tá falando exatamente o que o torcedor quer ouvir O torcedor vai lá Compre o teu barulho Porque o torcedor tá puto Você arrebenta a imagem de um cara Você arrebenta a família de um cara Eu conheço a família do Abel Conheço o Abel Eu nunca conversei com o Abel Longamente Apertei a mão dele no máximo Antes que alguém ache Que eu sou do imbecil criado O clube do vinho Eu nem conheço o Abel Conheço o filho dele Ótima pessoa Ótima família que ele tem E tal E você vê as pessoas Sendo atingidas por isso Só que quem tá falando Esquece que você tá atingindo Pessoas, famílias e etc Então Quando você insinua Por exemplo Que o Abel Braga Tem o emprego que ele tem Ou tem o prestígio que ele tem Porque ele toma vinho Com pessoas Você tá sendo de uma Canalice assim Sem tamanho Sabe? Tá, então não é porque ele é campeão No mundo Campeão brasileiro Não é porque ele tem um histórico De 30 anos de carreira É porque ele bebe vinho É porque ele é maneiro Sacanagem, né? A gente não tá falando De um treinador que começou agora A gente tá falando De um cara que puta que pariu Se você sentar numa mesa Pra falar de futebol com ele Tem que baixar a cabeça Ouvir o que ele tem pra falar E não falar porra nenhuma Porque é isso que aconteceria Se um jornalista Razoavelmente De bom senso Fosse ouvir um treinador Eu Por exemplo Eu tive uma relação muito próxima Com o professor Baldir Espinosa Nos meus últimos Oito anos da minha vida Cara Sei lá 70% do que eu aprendi de futebol Eu devo a ele Porque eu ouvia É claro que eu dava A minha opinião também Mas eu sempre ouvi Porque caralho O cara é campeão no mundo O cara dirigiu Tudo que é time grande no Brasil Você acha que eu Você acha que eu tenho condição De botar o dedo na cara dele E falar Você é bom Você é ruim Você é ultrapassado Isso não existe, cara Você tem que ouvir Porque esses caras Entendem demais de futebol Então Quando você vê o Abel Braga Chegar Num momento como esse E não importa se ele vai ganhar o campeonato Porque quando terminou Quando o Kudê saiu E o Abel assumiu Eu inclusive falei Pô, não sei se é a melhor escolha O Abel não vem de bons trabalhos O Internacional é líder Eu não sei Eu entendo a contratação Pela questão Da proximidade do Inter com o Abel Que é pica Seria como o São Paulo Botar o Muricy agora Mas eu não sei se é o cara Tudo certo Até porque eu sabia Que a imprensa ia bater muito nisso O Abel entrou numa sequência Que o Internacional despencou E foi eliminado da Libertadores Nesse momento Não tinha trabalho do Kudê Era tudo culpa do Abel Ah, o Abel fudeu o trabalho do Kudê Aí o Inter volta a ganhar Depois de um período razoável Com o Abel O Inter volta a ganhar E joga bem Sabe o que a imprensa fala? Ah, é o trabalho do Kudê O trabalho do Kudê é a puta que eu pariu Se não era o trabalho do Kudê Na hora que perdeu Ou se foi o Abel que fudeu O time Por que agora é o trabalho do Kudê? Por que que nessa quinta-feira Vocês vão passar O dia inteiro discutindo Os erros do São Paulo Pra não dar o braço ao torcer E reconhecer que o Internacional Fez uma puta partida E não ganhou os últimos sete jogos Do Brasileiro à toa? Por que que é tão difícil? Óbvio Porque é muito mais fácil Você discutir o derrotado Do que você dar o braço ao torcer Voltar atrás E falar Não, peraí Eu acho que a gente errou Uma avaliação aqui A gente foi um pouco A gente errou O Abel tem condição O Abel tá fazendo um puta trabalho É isso Não dá pra dizer que não O Internacional é o líder do campeonato E joga bem Oscila Como todo mundo tem oscilado no Brasileirão Não tem um timaço na mão Pra dar espetáculo Mas o Inter tem um conceito de jogo E joga bem E não mete essa do Kudê Porque é sacanagem Claro que o Kudê ajudou a montar o time E tal Agora se esse mesmo Internacional Não funcionava Porque o Kudê saiu E o Abel entrou Não pode agora você devolver pro Kudê E tirar o Abel da história O Abel é o responsável Né? Isso é razoável Então resumidamente Por que o mundo do futebol torce hoje pelo Inter Por isso Pra ver o Abel Braga campeão brasileiro Pra olhar pra cara de algumas pessoas da imprensa E falar assim E falar assim E aí? E agora? Vai pedir desculpa? Como é que você vai fazer? Vai mancar? Vai falar Não, sabe? Que o nível do futebol brasileiro é fraco É isso Entendeu? É um campeonato que ninguém quis ganhar E aí acabou caindo no colo É isso que vocês vão falar, né? A gente sabe que é isso que vocês vão falar Mas nesse campeonato brasileiro A vitória do Abel Braga Se acontecer Ou mesmo o momento do Internacional Que já é uma vitória Você retomar e chegar na liderança Faltando 7, 8 rodadas Já é uma grande resposta E uma grande lição Pra muita gente que não tem respeito Por pessoas na hora de avaliar futebol Então eu assumidamente sou um desses Se o meu São Paulo não puder ser campeão Pelo jeito não vai Que seja o Inter Pelo Abel Braga Pela moralização De uma imprensa Que acha que tem o direito de falar o que quiser E pelo respeito aos profissionais Que levaram o futebol brasileiro Ao patamar de maior futebol do mundo Então é isso Parabéns, Abelão Parabéns ao Internacional Parabéns ao Internacional